Música Salve, salve galerinha que curtiu meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez finalmente eu estou trazendo o resultado do sorteio da quarta temporada do duelo de inscritos Isso mesmo rapaziada, eu tenho aqui uma lista comigo aqui, uma colinha Com os 32 inscritos que irão participar dessa quarta temporada do duelo de inscritos Galera, só lembrando antes de começar tudo aí, antes de começar falando Mete um like aí nesse vídeo pra ajudar galera, a gente está com visualização do canal muito baixo Com a porcentagem de like muito baixa, a porcentagem de compartilhamento baixa e a porcentagem de comentário baixo também Isso dá pra ver pelo analítico do canal, o canal está caindo demais galera Então peço a colaboração de vocês pra ajudar, então bastante like, bastante compartilhamento, bastante visualizações E bastante comentário também, todos os vídeos do canal, estou trazendo uma série bem legal pra vocês Do E-Just, o modo história, totalmente dublado em português, está bem legal Então vamos aí ajudar galera, agora vai começar a quarta temporada do duelo de inscritos Mas eu estou sempre trazendo cavaleiros, sempre trazendo Naruto, Dragon Ball, um monte de coisa diferenciada pra vocês Pro canal diversificar bastante E hoje eu vim trazer a lista com os 32 inscritos que irão participar dessa quarta temporada do duelo de inscritos Espero que vocês gostem galera Foi uma seleção muito legal Lembrando que é tudo sorteado Eu coloco um programinha lá que vai sorteando E cada um que é sorteando eu dou uma conferida Olha se está tudo certinho E eu sorteei aqui 32 inscritos Desses 32, 30 estava correto E 2 estava em regula Esses dois que estavam em regulação eu fiz um sorteio no grupo do WhatsApp do canal Se você não faz parte, o link está na descrição do vídeo Lá eu sempre estou conversando com vocês sobre as novidades Quadros novos que vai ter futuramente no canal Quem está no grupo do WhatsApp sempre vai saber primeiro Virou mexeu, eu estou entrando lá pra trocar uma ideia com os caras Então se você ainda não está no grupo do WhatsApp É o primeiro link aqui na descrição Vai lá pra gente trocar uma ideia Então 2 inscritos eu sorteei de lá do grupo E os outros eu sorteei daqui Então vamos para a lista galera Antes de ser mais de longa aí Vamos lá Então a lista é o seguinte Jonathan com o seu time Inazuma Legendes HealthVip123 com o seu time Juventus Se eu falar o nome errado de algum dos times Desculpa que você se inscreve de uma maneira bem complicada E de antemão já peço desculpa pra vocês Porque eu estou meio resfriado, estou com a garganta tampada galera Então eu vou começar de novo aqui Jonathan com Inazuma Legendes HealthVip123 com o time Juventus GamerLife com Heroes and Heroes Kronosanak com o seu Real Unite Johnny Nogueira com o seu Usopi Legendes Eric Henrique com Caverna do Dragão Fabrício Júnior com Gigantes de Aço Um otaku palmeirense com Legionários do Sol Nascente Judau com Limitados Edis Woods com Deuses da Destruição Jonathan Gama com Guerreiros do Amanhecer Minato com Galaxy Supreme Eleven Hora da Teoria com Os Perdidos Luiz Rodrigues TV com Imperadores do Futebol Cesar Hasek com Code Eleven Inak Inazuma com Inark Eleven Maison Max com Novo Império Luan Gamer Brasil com Inazuma Misto Beatriz Rodrigues com Dólares Thiago Gomes com Dragões Celestiais Hacknet que foi o campeão da terceira temporada Então ele já tinha vaga garantida E o Hack XD com Terdarks Jefferson Costa com Os Incríveis Super Japan Animes com Ruptura 11 Ultra Fey com Arco-Íris Caótico Juan Games X ou X né Com Destruidores RH Tio Hataki com Angels of Evil Jonathan Teixeira com Legendary Dragons Izumi Uchiha com Rainha Foxba Tergamers com Galaxy Lost Se eu falei o nome errado desculpa velho Aqui tá Foxba Thatcher Gamers com Galaxy Lost Se eu falei errado desculpa aí Tio Hakuryu com Ying Yang Ultimate Jalal com Ordem Negras Então desculpa aí na minha voz Estou bem roubo velho Então as ordens Então esses são os 32 inscritos Que foram sorteados Irão participar dessa quarta temporada Do velho de espírito Se você não foi participar Se você não foi sorteado Continue tentando Vai ter a quinta temporada Vai ter a sexta E assim por diante Então não percam Não percam a vontade de participar Vão sempre mandando o time de vocês Que vocês irão participar Uma hora ou outra irão participar Eu tô dando Que nem nessa lista aqui A prioridade é pra quem não participou Então bastante desses aqui Eu acho que pelo menos 95% Desses aqui Dessa lista aqui Não participou de nenhuma Das outras temporadas Então eu tô sempre renovando Dando oportunidade Pra quem ainda não participou Então não fique chateado Não fique triste Vão sempre apanhando o canal Porque assim Como a gente sabe A gente tem 28 mil inscritos Galera Nos vídeos de abrir Na inscrição Teve mais de 3 mil Comentários Então não dá pra sortear todos Então é tudo através De um sorteio com programinha Um programinha sorteio Eu não sorteio ninguém Um programa que sorteia Eu só vejo se tá tudo Correto ou não Eu não Fico escolhendo Quem vai participar galera Então é assim É tudo por sorteio É tudo certinho Se tiver Nas regras certinho Irá participar Se não tiver Não irá Por exemplo Teve dois que foi sorteado Só que um tava sem Faltando um jogador E o outro tava sem nome do time E eu deixei bem clara as regras Tem que ter todos os jogadores Completos E tem que ter o nome do time Como tava fora das regras Eu tirei Sortiei mais dois Que tava tudo certinho Então rapaziada A ordem dos jogos Vai ser a seguinte Primeiro jogo Jonathan Com seu Inazuma Legendes Versus Hellsevip 1,2,3 Contra Juventus Esse é o primeiro jogo O segundo jogo Vai ser Game Life Com Heroes and Revers Versus Kronos Anak Com Real Unite Esse é o segundo jogo O terceiro jogo Vai ser Johnny Nogueira Versus Eric Henrique O quarto jogo Vai ser Fabrício Júnior Versus Um Otaku Palmeirense O quinto jogo Vai ser Judau Versus Angel Words O sexto jogo Vai ser Jonathan Gama O seu Guerreiros do Amanhecer Versus Minato Com seu Galaxy Supreme O sétimo jogo Vai ser Hora da Teoria Versus Luiz Rodrigues TV O oitavo jogo Vai ser Cesar Hasek Versus Inaki Inazuma O oitavo O nono jogo Vai ser Maison Max Versus Luan Gamers Brasil O décimo jogo Vai ser Beatriz Rodrigues Versus Thiago Gomes O o o décimo Primeiro jogo Vai ser Hacknet Versus Hacker XD O décimo Segundo jogo Galera Vai ser Jefferson Costa Versus Super Japan Animes O décimo Terceiro jogo Vai ser Ultra Fe Versus One Game X Então vamos lá Galera O Décimo Quarto jogo O décimo Quarto jogo Vai ser Tio Hataki Versus Ultimate Gelau O décimo O décimo Quinto jogo Vai ser Jonathan Teixeira Versus Tio Hakuryu E o décimo Aquele escritório De fundo Que eu sempre Coloco Lá Que é um Chroma Key É um Pano verde Que eu coloco Os efeitos Eu coloquei Aqui no meu quarto Mesmo Tem essa Que é a minha estante Com a minha coleção Dragon Ball Dessa vez Quis trazer um pouco Para diferenciar um pouquinho Deixa aí nos comentários Se vocês gostam mais Que eu trago Daquela outra forma Dos vídeos Dos vlogs antigos Com aquele plano Com aquele Com aquele Escritório de fundo Então se vocês querem Que eu traga assim Um negócio mais básico Um pouco mais simples Com os bonequinhos Aqui de fundo Beleza Então Novamente Se você não foi sorteado Não desista Vai mandando o time de vocês É pelo sorteio Não leve a mal Uma hora Ou outra Você vai participar Vai ter quinta Sexta Sétima E assim por diante Vai ter um monte de temporada ainda E fique ligado no canal Porque Vai ter quadro novo Daqui a pouco Daqui a algumas semanas Aí eu vou Anunciar um quadro novo Que irá participar Os inscritos Que não participaram Da Que não foram sorteados Para essa quarta temporada Alguns vão ser sorteados Para esse quadro novo Então fique de olho Eu não vou falar Qualquer agora Futuramente Eu vou fazer outro vlog Avisando E é isso aí galera Então vamos apoiar o canal O canal está Com as visualizações baixa Com os likes baixos Compartilhamento baixo E também está Com poucos comentários Eu não estava conseguindo Responder vocês Os comentários de vocês Porque Essa abertura Das inscrições Da quarta temporada Estava vindo muito time Então eu não estava Consigo dar conta Então a partir de agora Sim eu vou começar A reconhecer Eu vou voltar A responder Os comentários De vocês Com mais frequência Agora eu vou ter Um pouquinho mais de tempo Já que eu já selecionei Todos os times Que irão participar Dessa quarta temporada E a quarta temporada Irá começar Com o seu primeiro jogo Nesse próximo sábado Isso mesmo Sábado já vai começar O primeiro jogo Da quarta temporada E a gente vai tentar Fazer como essa Terceira temporada Sempre um jogo Na quarta E um jogo no sábado Quarta e sábado Beleza? E a gente vai deixar Segunda-feira Para outros vídeos Por exemplo Dragon Ball Cavaleiros Naruto E Just Está tendo agora E assim por diante Beleza? Lembrando que os vídeos Aqui no canal Saem sempre Às 6 horas da manhã Toda segunda Quarta e sábado Às vezes eu posto Vídeos a mais Eu posto vídeos extra Às vezes eu posto vídeo Na segunda Na terça E na quarta E no sábado Eu não tenho um horário Um dias fixo Às vezes eu posto Cinco vídeos Durante a semana Às vezes só três E assim vai indo Beleza? Então eu agradeço A todos o apoio De vocês aí Bastante like Vamos apoiar Essa quarta temporada Bastante A terceira foi muito legal E eu vou encerrando por aqui Foi um vídeo curtinho Como eu queria falar Como eu falei para vocês Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis